Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? Seguinte, tem novidade pra vocês Eu comecei fazendo esse dia Uma pipa diferente Porque a galera havia me pedido como fazer raia Na hora de eu explicar como fazer a raia Eu acabei explicando um outro modelo também Que é a Tomahawk E muita gente quer saber onde encontra a fibra Pra fazer a Tomahawk Galera, não existe só fibra pra fazer a Tomahawk A fibra é pra fazer todas as outras pipas Não tem fibra específica só pra Tomahawk E eu tenho aqui Eu vou pegar agora pra vocês As raia Tomahawk Que são essas aqui Só que as raias normais também é a mesma vareta O mesmo tamanho E no site onde vende as coisas do chefão Onde vende linha, onde vende pipa Eu não tenho essa fibra Só que eu não tinha até agora Porque a partir da semana que vem A gente vai ter as fibra pra vocês Confeccionar as pipas de vocês Pra vocês produzirem as pipas E as raia do jeito que quiser Do jeito que achar melhor Eu vou apresentar aqui agora pra vocês Uma parceria que surgiu pra mim Uma grande mega parceria Vou deixar essas pipas de lado e vou contar pra vocês Eu acabei de fechar uma parceria com a Vale Fibras Pra quem não conhece a Vale Fibras É uma das maiores empresas de fibras do Brasil Só que eles não fazem só fibra Eles fazem fibra Eles fazem carretilha As carretilhas são personalizadas Eles fazem rabiola Eles fazem a rabiola de trancinha Que é uma das rabiolas mais top Que eu já vi na minha vida Inclusive nos meus vídeos Eu uso essa rabiola preta Que é uma rabiola trancinha Ela é toda trançada A linha dela E aí é costurada Então é uma rabiola costurada Dá uma olhada aqui pra vocês terem ideia Isso é uma rabiola de combate Me enviaram aqui um pacotão desse Deve vir por volta de 500 metros A citinha de 15 centímetros E ela tem um espaçamento legal De uma chave Julgo eu que também vai dar uns 12 centímetros Mais ou menos o espaçamento Então é a rabiola ideal pra combate Já vem esses pacotes prontos Vai ter no nosso site Esses pacotes de rabiola O valor não vai ser caro O valor vai ser mais barato Do que a rabiola normal Vai ser bem em conta mesmo Então a partir da semana que vem Provavelmente a gente vai ter também Essa rabiola Tem outros pacotinhos aqui Esse aqui A fitinha dele é de 25 centímetros Ele é um pouquinho mais perto Mas a rabiola eu faço e tal Mas você sabe a diferença Dessas rabiolas pra que a gente faz? Que eu faço Que você produz É que aqui Essas rabiolas tem o tamanho exato Um do outro Ele não erra Todo tamanho que tem Num espacinho desse Tem no outro Num espacinho tem no outro E as fitinhas também São do mesmo tamanho Não tem falha Não existe falha Não existe fitinha fora do lugar Não existe uma fitinha Com um espaçamento mais largo Do que o outro Então isso é o legal Dessa rabiola Que eu chamo industrializada Então essa rabiola O diferente dela Para as outras é isso Ela é perfeita pessoal Ela não tem defeito E ela é super resistente Bem mais resistente Do que a rabiola convencional E as fitinhas tem a mesma largura Ela tem as mesmas estaturas Sabe? Uma da outra E isso é legal Tem um outro pacotinho Aqui ó Essa aqui é de 40 centímetros Pode ver que ela é bem maior também A rabiola Dá uma olhada As fitinhas são do mesmo tamanho E também tem um espaçamento legal entre elas Cada rabiola é para um tipo de pipa A de combate usa mais para as pipas Que tem a vareta de baixo menor Essas rabiola aqui Maior de 40 centímetros Você pode usar no abicão E essas outras aqui Fica legal no peixinho Pô, fica legal você soltar no arraia também Aí uma arraia que use rabiola Fica legal você também colocar numa pipinha Uma biquinha, tá? Um bionzinho também Fica bacana Então essa rabiola aqui É de 100 metros E aquele pacotão É de 500 metros, tá? Vai ter também no site E é da Vale Fibras, pessoal Essas rabiolas são da Vale Fibras Ah, mas tem só rabiola? Não Como eu disse, tem carretilha também Pessoal Olha a qualidade dessa carretilha por dentro Ela tem um mandril onde pega Que o... Não é mandril que fala Eu não sei como fala Tem esse lugar onde pega Para você girar a carretilha E dar esse giro nela aqui Quando a linha está no chão Ele tem... Ele é um material diferente Das outras carretilhas Nem a diamante Que a diamante Tem esse tipo de material A diamante tem um material próprio Um material ótimo Mas esse aqui é um material diferente, tá? A diamante é uma carretilha top E essa aqui também é uma carretilha top Eu não vendo carretilha furada pra galera Eu não vendo carretilha de baixa qualidade Por isso que eu resolvi fechar parceria com a Vale Fibras Olha essa carretilha Ela é toda em MDF Aqui e aqui E a parte do meio Ela é incompensada Mas não é aquele compensado Que você pega todo desfiado e trincado Não existe Pessoal, a emenda deles É passada uma espécie de massa Tá me entendendo? Não tem emenda Você vê Ela é a interiça Ela não tem aquele monte de corte de emenda Essa aqui é de 21cm Ela tem um desenho do Batman Tem também dela sem o adesivo Tem também dela pintada Isso aí vai ter no site, tá? E o legal Quando você coloca essa carretilha no chão Alguns não querem colocar o desenho pra baixo Pra não arranhar E acaba colocando deste modo E quando a carretilha tem um cabo maior Quando coloca deste modo Ela fica dançando assim, ó Porque o cabo é maior E essa não Essa que você colocou Ela fica completamente reta no chão Vai ter até tamanho gigante Que havia me pedido Como eu não tinha os tamanhos gigantes de carretilha Eu tenho só uma Vou mostrar pra vocês Essa aqui é uma carretilha que eu fiz A minha primeira carretilha Pode ver em comparação A carretilha de 30 Ela é bem maior E eu vou ter maior ainda do que essa Tá, pessoal? Essa aqui ela é muito pesada Então não dá pra ficar girando ela na mão por muito tempo Ela é muito pesada mesmo Então O tamanho que eu sempre uso é essa Galerinha tinha me pedido Poxa, chefão Eu queria uma carretilha de estrela Eu queria uma carretilha de estrela Igual a sua Tua carretilha é legal É de estrela Estrela e tal Pessoal Essa é uma carretilha palitada Ela é uma carretilha muito cara Não é compensatória Eu tá vendendo dela no site Mas eu consegui Uma carretilha de estrela Que tem a mesma qualidade É a mesma coisa O mesmo padrão de confecção da carretilha Que é também da Vale Fibras Tá? A gente também vai vender essa carretilha no site Olha como ela roda Meu, é redondinha, ó Ela não para Ela é redondinha pra girar Qualidade impecável Não tem emenda Tá vendo a emenda aqui? A emenda tem uma espécie de massa Por dentro não tem espaço, sabe? Entre a parte do forro aqui Pra emenda lá Por dentro você vê que ela é perfeita Não tem defeito É uma carretilha sem defeito A hora que eu peguei na mão Essa carretilha Eu catei Eu chamei minha esposa Eu falei Amor, dá uma olhada nisso aqui E eu girei Eu falei Pronto Essa é a parceria que a gente queria pra nós A Vale Fibras solicitou Pediu pra gente olhar o material deles Eu falei Eu vou analisar Eu achei que seria mais uma carretilha qualquer Mais uma rabiola qualquer Mas a hora que chegou pra mim Pra mim que ia chegar depois de uma semana E chegou muito antes, tá? A hora que chegou pra mim Que eu catei esse material na mão Que eu girei Que eu catei a rabiola E deu uma olhada Eu falei Caraca, velho Caraca Que que é isso? O recorte da madeira deles Aqui É perfeito Onde você coloca o dedo Não raspa o dedo Porque não tem Não tem, sabe? Aquela aspereza da madeira serrada É redondinho É só pegar Quem quiser pintar Pintar Quem não quiser Solta assim Quem quiser envernizar Enverniza E ó É madeira Isso aqui tem qualidade Pessoal Isso aqui tem qualidade Não é uma carretilha que ela vai cair no chão Essa aqui até caiu Não vem nada Não é uma carretilha que vai cair no chão E vai quebrar A toa, entendeu? Então vai ter no site também A partir da semana que vem Carretilha pequena Carretilha média Carretilha gigante Que é aquela grandona Vai ter até 45 centímetros Vai ter carretilha pintada Vai ter envernizada Vai ter tudo que vocês quiserem Aí Ah, mas e agora você fala pra mim Poxa E as pipas que eu quero confeccionar E as varetas O que eu vou fazer? Dá uma olhada nisso aqui Não Eu vou abrir isso aqui pra vocês Dá uma olhada nisso aqui Cara Aqui tem meio quilo de vareta Tá? Aqui tem só meio quilo Só Olha o tanto Cara Olha o tanto de vareta Meio quilo E vai ser extremamente barata Tá? Vou cortar a branca aqui Olha o tanto de fibra Cara Eu tenho Nossa Dá pra fazer mais de 200 pipas aqui Ah, mas por que que tem uma branca Uma amarela Uma marrom e tal? Pessoal Isso aqui É a espessura Eles mandam se separar Pra mim aprender a definir A espessura de cada vareta Essa aqui É uma fibra De 1.8 Tá? 1.8 Já essa branca Ela é uma fibra De 2.0 De grossura Isso é milímetro Tá? Já essa amarela Ela é 2.2 Ela é bem mais grossa Do que a 1.8 Por exemplo O tamanho já vai vir No tamanho padrãozinho Pra você fazer a pipinha Não vai empresar Ficar cortando vareta Vai vir de 50 centímetros Vai vir de 35 centímetros Vai vir de 1 metro Vai ter de todo tamanho Também no site Ah, mas o que que essa fibra tem Que as outras não tem? Eu desafio você Pegar uma fibra aí Da sua pipa Você pega na mão Aliás Não vou nem falar Pra vocês fazerem isso Porque a fibra Ela é feita com fibra de vidro Como vocês bem entendem Tá? E ela solta fiapos de vidro Hora que você passa a mão Meu amigo Ali já fica um monte de fibra Na tua mão A coceira é insuportável Porque o vidro fica na sua mão Ah, essa fibra Isso aqui não tem isso Ó Isso aqui não tem isso Não existe isso Na Vale Fibra Porque a fibra É inspecionada O negócio tem qualidade Não é uma fibra qualquer Não é aquela fibra Feita no fundo do quintal A fibra tem qualidade Pessoal Isso é legal Da Vale Fibra E tudo isso aí Você pensa que eu não olho Não? Eu olho Pô Eu olho isso aí Porque isso aí É muito importante Quando você vai Confeccionar uma pipa Uma fibra que tá toda Desfiada aí Vai te machucar Vai fazer uma pipa ruim Vai dobrar Tá? Vou pegar essa vareta Isso aqui é uma vareta De 1.8 Dá uma olhada Isso aqui Enverguei ela Eu dei um nó Na fibra Você está vendo isso aqui? A fibra tem um nó Tá? Eu consegui dar um nó Na fibra Vou soltar Soltei Agora tenta fazer Com a fibra De fundo de quintal Aí pra vocês Vê o que acontece Só que tem coisa Ela desbuiva Um pedaço pra cada lado Então isso é qualidade E vai ter no site Ah, mas ô chefão Agora você começou A fazer propaganda Das coisas Eu não tô fazendo Propaganda de nada Tá? Ninguém tá me pagando Pra nada Ok pessoal? Eu tô fazendo isso Porque realmente Tem qualidade E a partir de agora Eu fechei Eu fechei Cavalho Fibras Pra mim Colocar isso aqui Pra vocês no site A partir da semana Que vem Julgo eu Já vai tá no site Essas fibras Já vai tá no site As carretilhas Já vai tá no site As rabiolas Então vocês vai ter Produtos de qualidade Eu vou ter Muito mais novidade Pra vocês em breve Então isso não é uma propaganda Isso é uma apresentação De produto de qualidade Pra vocês É isso que vocês merecem Vocês são diamantes Vocês merecem Produtos de qualidade Pronto Eu acho que eu já dei O recado Tá dado Eu vou tirar essas coisas daqui E agora eu vou falar Mais um pouquinho com vocês Todos os dias Eu recebo Muitas perguntas Eu recebo Várias sugestões Pessoal Agora que vocês observarem Os vídeos que a gente Tá gravando Tá tendo dois cortes De câmera Eu tô colocando Eu tirando o relo Embaixo E eu Mostrando a pipa Na tela maior Tá Então tem sempre uma telinha menor Mostrando ali Eu movimentando a mão Os braços Porque a galera pediu Por esses dias O vento tá muito forte Então eu mais tenteei Mais dei toquinho Mais descarreguei Quando o vento dá uma maneirada Eu vou começar a dar uns puxão Maior pra vocês Pra vocês Aprender a técnica também E a galera me pergunta Todos os dias Chefão Como que faz Eu puxo Eu descarrego Que linha que eu tentei Que linha que eu faço Isso aquilo Pessoal Eu já expliquei isso A pipa sua Tem que ter sempre mais rapidez Do que a dele Não importa Você vai descarregar ou puxar Ah Tem bastante vento Pô, entra descarregando então Se você tá com a pipa maior Porque daí A tua pipa vai pegar vento Pra ir rápido pra trás Ah, tá com vento mediano Ou então tá com vento bom Mas você tá com a pipa pequena Sai puxando Qual fio é bom pra puxar O outro pra tentear o 10 Ou o fio 4 Que é mais grosso Isso não importa Isso não importa O que importa é a rapidez Com que você vai serrar A linha do adversário Então eu acho que essa pergunta Aí tá resolvida Espero que a galera entenda Ok Eu recebo Bastante Perguntas Eu não diria Eu ia dizer crítica Mas não diria crítica Na verdade São pessoas que comentam Tá? Embaixo do vídeo Galera A galera sempre fala assim Poxa Mas tu só corta molequinho pequeno Tu só corta criança Porque eles tem 10 12 15 anos Eu vou falar uma coisa pra você Quando eu tinha meus 8 anos Aos meus 12 anos de idade Eu era o terror na pipa Podia entrar quem for Podia ter cara de 20 anos 30 anos 40 anos O que fosse Todo mundo que conhecia Falava meu nome ali no bairro Sabia Poxa É a linha desse cara É a pipa desse cara Eu botava uma pipa gigante Um rabiolão gigante E ninguém caia na minha linha Ninguém entrava E eu tinha 10, 12 anos Então idade Não demonstra Se o moleque é inexperiente Ou o moleque é experiente na pipa Porque eu já tomei muito relo De molequinho de 10 anos E eu já cortei muito também Você tá soltando a pipa Sossegado Entrando entre os grandes ali Vários caras grandes tirando relo Aí entra um molequinho de 15 anos De 14 anos no meio Pra tirar um relo Até menos Você vai ficar parado Vai deixar ele te cortar Porque ele é um moleque menor É ele é um adolescente Ele é uma criança Você vai deixar ele cortar Não tem como deixar cortar Você vai puxar Você vai descarregar Você vai tentar cortar Porque ele é menor Você não pode tentar tomar relo Porque é isso aí E eu vejo muitos vídeos Caramba Você só corta moleque pequeno Só corta moleque pequeno Observe uma coisa Quando eu estou buscando Lá fica a xepa A xepa são os moleque pequeno São as crianças A maioria das vezes Os moleque pequeno Que tiram a relo Entendeu? Criança de 3, 5, 8 anos A gente não vai tirar relo Com ele A gente não vai cortar uma criança Mas quando tem um moleque ali Já tem uma idadezinha Que já sabe soltar uma pipa legal A gente vai entrar Então não adianta comentar Que a gente só corta a criança Que isso não é verdade Ah, mas lá só tem molecada É porque vocês não olhou Para os lados esquerdo, direito E atrás da gente Porque do mesmo jeito Que a gente busca lá Tem uns grandão Que vem tirando o relo Com a gente cruzando no meio Então de cada 10 pessoas Que eu tiro o relo 7, 8 são marmanjos São caras grandes Igual eu que tiro a relo também Então não adianta comentar Você só corta a moleque Só corta a moleque Isso não é verdade E eu duvido Você que está aí Que fala que é o bichão Que corta Que é o tralala da pipa Se entra um moleque Desse de 12 anos Puxando ali É feito um condenado Eu duvido Que você também não vai tomar relo Então esses comentários aí Não resistem Ok? Deixei claro para você Outra coisa também Já aproveitando E falando isso A galera fala Mas é fácil você cortar Porque você entra nos caras E os caras estão parados Não é que os caras estão parados Cada lugar do Brasil Julgo eu Que tem um jeito De soltar a pipa Quando eu soltava a pipa Em São Paulo Quando eu fui soltar a pipa No Rio Lá é só puxar É só trancão Arrancada Porra cruza Cada um vai para um lado E já era É assim que solta Não adianta eu entrar na agressão Aqui para entrar em uma pipa Que está quase que parada Por que quase que parada? Porque é diferente dos caras lá De hoje Os caras de Minas Gerais Que dão os puxão legal A molecada aqui Eles gostam de jogar por cima Descarregar e dando toquinho Todo mundo tem um jeito de tirar relo A mania da molecada é isso Lógico que para mim facilita Se eu estou no puxão Mas se um moleque desse Pega eu num dia Com vento forte Joga por cima Descarrega É difícil cortar Então não fala que eu corto os caras Porque os caras ficam parados Não é que fica parados Os caras esperam Para jogar por cima Ou cruzar a linha E descer dando toquinho Ou dando um tenteio aí Então não é que os caras ficam parados Ok? É muito bom prestar atenção No que comenta Porque a galera vê lá Porque ele puxa bastante linha Aí o cara que eu fui tirar relo Não puxa tanta linha Ele acha que o moleque Não sabe tirar relo Não é bem assim pessoal Presta atenção no que comenta Porque cada lugar no Brasil Tem um jeito de tirar relo E aqui na minha cidade O negócio é jogar na linha E sair tenteando Descarregando É assim que os caras tira relo Como eu já vivi Fora daqui da minha cidade Fora do meu estado Então eu tenho habilidade Para puxar Eu tenho habilidade Para tentear Então é diferente Mas não desmerece os caras Por eles estarem com a pica Um pouco mais parada Por eles estarem só jogando por cima Não desmereça Cada um tem um jeito de tirar relo E outra coisa Não é que as pipas deles São lentas É que eles gostam De preparar Para a pipa ficar mais parada Agora eu gosto Que a minha pipa Fique igual uma cobre E fica girando Por isso que eu coloco A rabiola de combate Se a minha pipa gira Pô Eu paro pela linha E trago duas pipas Numa linha só Eu gosto Mas não é que a deles Não presta Não é que a deles Não desbia As deles eles gostam Daquela maneira E tem que respeitar isso aí Eu acho que cada um Tem um jeito de soltar a pipa E a gente tem que respeitar isso aí Ok? E a molecada daqui Coloca mais peixinho no alto Mais essas raias pequenininhas Porque a molecada gosta de jogar ali É uma coisa mais em conta Mais barata Eles falavam Comprar essa Se eu perder Perdeu E eles compram de caixa De pacote E aí eles vai tirando relo O dia todo Eu gosto mais de pipa Coloco uma raia Coloco um peixinho Raramente coloco peixinho Coloco mais raia e pipa Mas eles preferem Então é a preferência deles Entendeu? Onde a gente solta Não é um local que existe molecada rico Não é um local que tem Uma galera que pode bancar pipão De 5 reais 7 reais 10 reais São molecadas humildes A gente solta num lugar Que a molecada chama a gente Pra ir pra lá Quando a gente chega lá A gente sabe que a molecada é humilde E na maioria das vezes Que tem a molecada com esses peixinhos É porque a gente fez uma viva A gente deu alguns peixinhos Pra molecada Então não condene a molecada Por soltar peixinho Ou soltar a pipa Com a rabiolinha Mais ou menos Cada um faz o que deseja Cada um solta a pipa Que deseja Então muita atenção nisso aí Tô falando demais Já não era pra mim Entrar nesse assunto Mas eu gosto sempre De deixar claro Algumas coisas pra vocês Pra mim não tem que ficar Respondendo todo mundo Ok? Eu acho que isso aí Tá resolvido Galera Agora vamos Na questão Das compras De linha De pipa WhatsApp Isso aí WhatsApp Eu criei Ali Não foi pra ficar Respondendo Como entrar no relo Como tirar relo Rabiola Colocava qual pipa Eu envergo mais essa pipa Como eu faço o cabreço Pessoal Isso aí Vocês comentem no vídeo Embaixo E eu Assim que eu tiver um tempo Eu respondo aqui Quando não tá eu Tá minha equipe A gente somos grandes Tem bastante gente na equipe Eles vão responder Então não adianta ir no WhatsApp Perguntar isso aí Porque o WhatsApp É apenas pra venda Ok? Apenas pra venda Lá eu só vou responder Pergunta de vendas E na maioria das vezes Não sou eu Entendeu? Na maioria das vezes É a galera da equipe Na maioria das vezes É a galera do site Que tá respondendo Então no WhatsApp Não adianta perguntar Não adianta pedir Pra colocar no grupo Porque eu criei aquele vídeo Antigamente Falei pra colocar o número Embaixo do vídeo Quando tiver um tempo A gente vai colocar Como a gente tá com vários grupos Já lotados A gente vai dando a moderada Aqui cria outro grupo A gente vem pegando todo mundo Deu uma lotada Espera um pouco Vem outro grupo A gente coloca o resto Não adianta ir no WhatsApp Pedindo pra colocar no grupo A gente não vai colocar A gente não tem tempo Pra responder É mais de 10 mil 15 mil 20 mil pessoas Não tem como Responder todo mundo No WhatsApp Tá? Então peço a compreensão De vocês Peço pra que vocês Façam as perguntas Pra que vocês sugiram O número de telefone Aí pra baixo E presta bem atenção Em uma coisa Isso é sério Pessoal O nosso número É esse que tá na tela Com o DDD44 Que é do Paraná Tá? Não adianta colocar 72 62 32 21 45 Não adianta Que esses números Vai cair em outras pessoas Que não sabem nem O que tá acontecendo Cada lugar do Brasil Eu acho que existe O mesmo número Que o meu Só no do DDD Então não adianta Adicionar o WhatsApp De outras pessoas Nosso número É o 4497008425 Esse é o nosso número Então preste muita atenção Nisso aí Porque todos os dias Chega gente falando Então, ó Tão mandando muita mensagem Pra mim É, eu tava aqui Começou a cair um monte de mensagem O povo pedindo carretilho Não sei o que Eu nem sei o que tá acontecendo Aí eu peço E eles explicam pra mim Então observe O nosso número É o 4497008425 Se outro número Falar com vocês É golpe Não caia Que é golpe A gente não tem outro telefone Tá Quando a gente tiver outro telefone Vai indicar Então vocês deixam o número aí embaixo Aí a galera Pegue e vê o número Aproveita a oportunidade Adiciona vocês Com outro telefone Se não foi esse telefone Que tá na tela Então não é a gente E a gente não vai se responsabilizar Por algum golpe Cometido por terceiros Porque a gente Deixa o número aí E é esse o nosso número Não tem outro número Ah você tem um medo De comprar pelo whatsapp Pô vai no site O link do site Tá aí o tempo todo Vai no site Que lá é seguro 100% Pra você comprar E a sua mercadoria Vai chegar Ok? E agora eu vou mandar Dois salves Rapidinho Tá Eu não vou ficar Mandando muito salve Como eu disse Que é muita coisa Pode ver que hoje A gente abordou vários temas Num vídeo só Então eu quero mandar Um abraço um abraço Um salve pro Igor Macari Pro Gabriel de Cuiabá E um abraço também Muito especial Pro Bruno E pra Flávia Cristina De Arujá Tá? Abraço a todos os pipeiros Lá de Arujá São Paulo e tal O Bruno E a Flávia Eles curtem todos os vídeos Do Chefão Todos os vídeos Da Diamante É esse casal bonitinho Que tá na tela Então como eles curtem Todos os vídeos nossos Eu resolvi mandar Um abraço pra eles Muito obrigado Por vocês estarem Curtindo nossos vídeos Se divertindo com a gente Agradeço de coração O Bruno é um cara Muito gente boa A Flávia eu não conheço Mas também deve ser Muito gente boa Então um abraço Pra esse casal especial Muito obrigado mesmo Galerinha eu acho Que é isso Já falamos aqui O que tinha que falar Quem me pediu O tamanho da charutinha Como faz o cabreço Da charutinha Vou ensinar no próximo vídeo O tamanho da charutinha Tá no comentário abaixo Procura o primeiro comentário Que vai estar o comentário Do tamanho Que é As medidas da pipa charutinha Que é Essa pipa aqui Ah Chefão Mas isso aí Não é uma charutinha Isso aí É uma pipa pizza Galera Cada lugar do Brasil Tem uma forma De nomear a pipa Essa aqui É uma charutinha sim Porque a vareta dela É mais baixa Então essa aí É uma charutinha de 60 Então não é uma pizza Não é uma carrapeta Não é uma camarãozinho Pelo menos na minha cidade Não Então cada lugar do Brasil Tem um jeito de falar Tem um jeito de chamar A gente compra Do próprio vendedor Que ele fala Que essa aqui É uma charutinha E a gente conhece também O que é uma charutinha Então tem vários tipos de charutinha Tem com a vareta erguida Tem com essa vareta Um pouquinho mais pra baixo Aqui Um pouquinho mais Larguinha Tá Não tão pequena aqui Um pouquinho mais larga Essa vareta envergada Pra cima Então a pipa varia De estado pra estado Cidade pra cidade Então essa é uma charutinha E tem as medidas dela aí abaixo Tá Reforçando então Semana que vem aí A gente vai colocar as coisas no site Vocês não se assustem Esse final de semana O site vai sair do ar Tá O site vai sair do ar Quando a gente criou o site Eu pensava em vender X E eu vendi 10 vezes mais Eu não quero apurar Depois eu tenho que ficar Passando por dificuldade Pra enviar os pedidos aí Por atrás Essas coisas Então o site vai sair do ar Esse final de semana Só este final de semana Depois vai voltar com tudo E já com novidades Em cima disso Tá Então provavelmente Eu vou tirar ele Nesse final de semana Nessa data aqui no canto Tá Então essa data E essa outra Vai estar fora do ar Do site Ok Eu acho que é isso Galerinha Muito obrigado Por você estar aí Chegamos a 30k E eu não esqueci Do que vocês tinham me pedido A carretira da diamante Sorteio Vou sortear essa carretilha E vai ser Esta semana Prometo pra vocês Ah por que você não sortiu antes Porque a gente não teve tempo Então a gente vai sortear Porque eu tinha prometido Quando chegasse a 10 mil inscritos Eu ia sortear Então a carretilha Tá aqui Não vendi ela Tá esperando por vocês A carretilha Diamante então Vai ser de um de vocês Tá No próximo vídeo A gente vai explicar E eu garanto pra vocês Que vai ser no próximo vídeo Porque a gente vai ter já O local Pra ser feito aí O sorteio Tá bom Então não me apressa não Pessoal Tenha paciência aí Porque a gente Como eu disse Pensou em vender um X E vendeu 10 vezes mais do que isso A gente pensou em ter Chegado a 10 mil inscritos E a gente chegou 3 vezes mais do que isso Tá Então agradeço De coração Agradeço todo o carinho Agradeço os comentários Agradeço a amizade De todos vocês Muito obrigado Por vocês Estarem aí Muito obrigado Por vocês Curtirem nossos vídeos Esse final de semana Tem muito hello Fique ligado Que esse final de semana O bicho vai pegar Galerinha Aquele abraço Fiquem todos na paz Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma